Olha, a Polícia Civil de Três Lagoas, através de agentes da SIG, da Sessão de Investigação Gerais, prendeu na manhã desta terça-feira um homem de 29 anos de idade. Ele que era condenado pela prática dos crimes de roubo, mediante a restrição da liberdade da vítima e corrupção de menores. Esse crime em si, que eu tô falando pra vocês aqui, aconteceu em meados do ano de 2019, quando esse homem, ele mais outros cinco indivíduos, inclusive um deles menor de idade, eles renderam a vítima, que é proprietária de um caminhão de mudanças, e após mantê-lo amarrado em um matagal, eles acabaram furtando esse veículo. Cinco dias depois desse primeiro fato aí, essa quadrilha ainda tentou praticar mais uma vez o mesmo tipo de crime, e aí eles foram surpreendidos pelos investigadores da SIG, aliás, que fazem um belo trabalho aqui na cidade de Três Lagoas, os investigadores da SIG foram junto, junto com a ação conjunta ali com a Delegacia de Polícia Civil de Bataguaçu, e conseguiram prender em flagrante esses indivíduos. Após o processo judicial, no mês de março de 2020, esse homem foi condenado a seis anos e dois meses de reclusão pela terceira vara criminal dessa comarca. O que aconteceu? Ele iniciou o processo do cumprimento da pena, e aí, meu querido, ele, ó, vazou, deu cebo nas canelas, fugiu, ele escalou a lambrada do muro do estabelecimento prisional, e fugiu, aí ele achou, né, desde 2020 tô fora, tô soltinho, tô de boa, tô pleno, a polícia, meu querido, cai em cima, vai investigando, e ontem, então, os investigadores da SIG estavam realizando procedência ali no bairro Montanini, quando acabaram localizando esse indivíduo, e ele foi conduzido à sede da SIG e foi preso, meu querido. Então, assim, né, o cara escapou, achou que ia ficar por isso mesmo, acabou sendo preso. Parabéns à ação das polícias em conjunto, é isso que eu falo, né, a ação das polícias em conjunto, trabalhando bastante pra trazer mais, né, segurança pra população de 13 da Goça.